E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai conferir aqui o Pet Fifers Realism Mod, a versão paga para o FIFA 23 Consegui acesso aqui, então vamos conferir, ver se vale a pena ou não Dê uma olhada, já testei algumas coisas, então vou passar tudo detalhado aqui O que o Pet faz, o que eles deixam a desejar, então acompanha o vídeo até o final E antes de tudo deixa o likezinho aí embaixo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito E só bora né, tô aqui dentro do FIFA 23 já com o mod aplicado, tudo certinho E em questão de conteúdo, rapaziada, vamos lá O mod, ele vai adicionar faces de jogadores, até mesmo faces de jogadores que já tem faces no jogo Eles dão uma repaginada e tudo mais, tem quase mil faces ali que eles adicionam Então isso é muito top, só que eles não adicionam nenhuma liga né A gente vê até mesmo aqui na Comebol, que eles editam os times brasileiros Então a gente vê aqui o Corinthians, ó, tá com os jogadores, uns nomes ali né Porém as faces estão todas genéricas velho Então isso deixa um pouquinho a desejar A gente vê aqui o Flamengo também, tá com o uniforme atualizado ali e tal O Corinthians não tá, tá com o uniforme aí antigo né A gente vê aqui que é aquela outra ainda Mas tem os jogadores velho, isso é bacana Porém, por ser um mod pago né A gente espera aí que eles adicionam a maior quantidade de conteúdo possível Não sei, eu acredito que eles não vão adicionar aí a liga brasileira Porque não tem a liga dentro do jogo Normalmente eles não fazem isso de colocar mais ligas Eles só editam as ligas que já tem no jogo Em questão de atualização, eu vi que a maioria dos jogadores estão atualizados De acordo aí com o mercado de transferência Então tá da hora Eles licenciam a liga italiana Isso praticamente todos os pets fazem né Até mesmo a versão grátis aqui do Fifers faz também Mas não tem muito assim diversidade de conteúdo velho Porém tem algumas coisas legais né Que vem aí junto do pet Você assinando lá, você tem direito a alguns mods aí que vem junto No caso, a gente tem aqui o mod de tatu De tatuagem é bem da hora velho Isso é um ponto positivaço aí do mod Porque eles adicionam muitas tatuagens Alguns jogadores aí Mano, tá fechada de tatuagem Isso é bem da hora Inclusive você pega o Neymar Ele tá com a meia alta Se você abaixar a meia Dá pra ver que ele tem tatuagem por baixo do meião velho Isso é muito show Eles adicionam as faces né E tem aí também faces de treinadores Nem todos estão certos Mas eles adicionam algumas faces de treinadores E até mesmo aí roupas de treinadores Eles liberam também a questão de luvas e chuteiras E aí tem logo de TV, placar e tal Não é muita coisa assim Se fosse pra recomendar hoje em dia Recomendaria você tá utilizando o Europa Expansão Pet Que é uma versão grátis Ou BR FIFA Eu ainda acho o Europa Expansão Pet uma opção mais estável né Porque não tem tanto problema aí de ficar crashando o jogo e tudo mais Mas cara Aqui que a gente vê certinho e tal Em questão das faces mano Tá bem da hora E dá pra gente ver aqui ó Tô aqui no Atlético de Madrid Se você quer um mod voltado principalmente aí pra times europeus Aí vale a pena velho O Depay aqui ó Tudo cheio de tatuagem Tem o Depay aqui também ó Na perna ali as tatuagens e tal Tá bem da hora velho As chuteiras também estão atualizadas Isso é bacana Isso não dá pra questionar Que eles capricham muito E principalmente nas faces né As faces aí A maioria dos jogadores Aqui tem as faces dentro do jogo Tem um ou outro aí Que às vezes é mais jovem e tal Que não tem as faces Mas a maioria cara Tem a face aqui Pra fazer modo carreira é muito da hora Porque dá uma imersão grande né Fica aí certinho atualizado A gente vê aqui no Barcelona também De Jong Pedro aqui com a face Anso Fati Lewandowski Dá pra ver tudo certinho no detalhe né O Gavi aqui com a face também Bem da hora né Que eu Se eu não me engano no FIFA 23 Tava meio bugado a face dele Mas cara De resto aqui ó Muito show velho Eu queria que tivesse mais conteúdo Em questão de ligas Adicionar aí mais times Porque querendo ou não O FIFA 23 Fica devendo em algumas coisas Mas vai entrar ali numa partida Pra vocês darem uma olhada Pra ver certinho aí Como que fica no detalhe Coloquei um jogo aqui rapaziada Pra gente dar uma olhada Pra ver certinho ali Como que tá na prática Tô utilizando outros mods junto tá Tô utilizando ali do Daniels Que é um mod gráfico Que eu já trouxe aqui no canal Se vocês quiserem dar uma olhada mano Vou deixar aí o vídeo Aparecendo no card pra vocês Mano É um mod muito top velho Ele é compatível com o FIFA Isso é muito bacana Tô utilizando ali Mod de rede também Mas falando referente ao FIFA É um mod que é muito bom Porém cara Eu esperava mais Por ser um mod pago Porque a versão gratuita Quase não tem nenhum conteúdo A versão do FIFA 22 Tem muita coisa A versão do FIFA 22 É bem da hora Vale a pena No entanto que eu já trouxe vídeo aqui no canal Só que tem alguns problemas também né Às vezes o jogo fica crashando E esse daqui não é diferente velho Por mais que é uma outra versão É pago Ele ainda tem problemas De De crashar velho Então Cara Não é um mod aí 100% Estável Não Não compensa muito Você assinar velho Como eu falei Se você tem interesse em um mod voltado mais para a time europeu Eu recomendaria mais o Europa Expansão Pad Que ele é grátis Pelo que eu testei Está funcionando muito bem Às vezes tem algum probleminha ou outro Mas ainda assim Funciona muito bem velho Então Cara Não recomendo muito o FIFA Eu vou testar mais Vou ver certinho Vou fazer algumas combinações Com outros mods Quero combinar ele com o Europa Expansão Pad Porque Dá para combinar os dois Alguns detalhes ali Eles já até falaram lá no No Discord do Europa Expansão Pad Que dá para combinar Mas se você tiver interesse aí no FIFA Acompanhar certinho Ver como que está o mod Provavelmente uma hora eles vão postar Esse mod aqui Com a versão gratuita Igual eles fizeram no FIFA 22 Eu vou deixar o Discord deles aí Na descrição E aí vocês baixam aí na descrição Vai lá Você consegue acessar o Discord E acompanhar Se você quiser assinar também Esse mod aqui Passa por lá Porque ele tem pontos positivos Como eu falei Como as tatuagens E as faces É muito da hora Porém Cara Falta um pouquinho mais de refinamento ali Funcionar o mod De não travar De ter mais conteúdo também Até mesmo porque O valor que você paga aí no FIFA Como ele é uma mensalidade Você tem que pagar mensalmente Isso é mais um ponto ruim Então o valor que você paga nele aí Que é a versão para você testar lá Beta Tester É 30 reais Você consegue comprar praticamente aí o FIFA Mania Que é um mod que está muito bom Que tem bastante conteúdo Porém é voltado para os times brasileiros Como eu falei Vai muito de gosto Se você quer um mod aí voltado para time brasileiro Ou se você quer um mod aí voltado para time europeu Esse daqui é uma opção Decidi analisar Ver certinho Trazer aí para vocês Mais uma opção de mod E diz aí nos comentários Se vocês já jogam Se vocês testam Se vocês curtem aí O FIFA 100 Realismod E é isso rapaziada Espero que vocês estejam bem aí Vou ficando por aqui É nóis Valeu Falou O FIFA 100 Realismod